é muito bom dia pessoal muito muito bom dia mesmo bom dia para todos vocês aí bom dia para quem tá me acompanhando para todos nós né se você tiver passando por aqui eu já te convido a se inscrever e deixar seu comentário que ele me ajuda muito pessoal muito obrigado tá por vocês assistirem os meus vídeos muito obrigado mesmo de coração tá cada comentário cada coraçãozinho que vocês deixa lá para mim gente é uma vitória tá bom e eu peço mais uma vez que você está não dá para comentar tô ocupada deixa só um coraçãozinho que eu já te agradeço do fundo do meu coração obrigado e aqui olha a gente olha a natureza aparecendo aqui olha isso olha esta cor meu povo de deus essa daqui é uma nobilis bronze ó tá no tronco orquídea gente se não for tronquinho assim o ecológico igual aquele ali ó é pedra brita né pedra brita é e mas é de verdade verdadeira elas gostam muito dos tronquinhos tá gente muito mesmo ó coloração linda folhas lindas aqui ó achei que era mas não é é da própria folha tá ó não não é é coxonilha e olha esses bulbos grossos ó bem grosso são bem lindo mesmo e aqui ó já tem sinal ó gema e aqui ó olha como que tá tá vendo então gente ela ama olha esse enraizamento ó no tronquinho todinho esse daqui pessoal é um tronquinho de sanção olha raiz aparecendo ali também é um tronquinho de sanção do campo ó muito forte o sanção gente é maravilhoso orquídea ama esse tronco de sanção do campo trouxinha de bocaxe é assim que eu cuido dela ela gosta de ficar bem pertinho aqui do do sombrite como ela tá com botão eu desci ela um pouquinho ó tá vendo ó ela fica dali pra cima eu pendurei ela aqui porque como ela tá com botão eu não quero que ela abra assim fora do tempo dela que ela precisa de claridade mas é para ela vir naturalmente gente olha a qualidade desses botões o tamanho ó olha o tamanho disso gente tamanho da minha palma da mão ó é saúde em graças a deus pelas folhas pelas raízes né a gente vê que a planta literalmente é saudável e essa daqui começando a abrir gente a natureza é linda demais né olha a gente a a natureza é perfeita ela é perfeita aqui ó começando a rasgar também ó aqui também ó vamos ver se você vai focar olha isso gente que maravilha de deus aqui gente é que eu falo né por isso que eu falo né fiquem com deus deus abençoe porque deus gente ele tá aqui ó todo canto e ele tá presente aqui ó porque como que eu posso fazer uma coisa que tá aqui e florir não posso gente eu não posso simplesmente eu replantei ela e aqui a natureza se encarregou a mas põe bastante adubo não eu não sou de ficar colocando adubo todo mundo sabe aqui gente eu coloquei a trouxinha do adubo mas já faz tempo e aqui é a natureza ó olha isso gente e olha que cor que cor que cor maravilhosa a bronze a gente ela é linda ela é bronze desde as pétalas e céfalas quando começa a abrir ó tá vendo ó e a coloração dela já aparece aqui é uma coisa é um encanto né é um encanto vamos ver quando que eu coloquei eu coloquei ela aqui faz tempo viu gente ó e é ver aqui 12 do 2 de 2022 tem dois anos que ela tá aqui ó ó ela tava gente com muito ela tava muito ruim na época eu lembro que eu tratei com vita gold ó tá vendo ó é uma bronze e na época ela tava muito ruim ela não enraizava gente ela não enraizava aí eu deixei ela ela num potinho e pingava uma gotinha de de vita gold daí dois dias pingava mais uma e depois eu deixei ela penduradinha aqui ó no varal aí eu borrifava vita gold com água aí eu comecei dia sim dia não não sei se vocês lembra né dia sim dia não aí gente ela foi enraizando que para quem não sabe aí também o vita gold gente ele é muito bom para enraizar tá o vita gold é maravilhoso para enraizar então às vezes eu não fico falando sabe porque para evitar polêmica né ai não presta daí é pra não sei o que daí é pra não sei o que então é tem coisa que a gente fala uma duas vezes depois a gente só vai é ficar um pouco assim como que eu vou falar é sem graça de falar as coisas né mas olha o resultado disso aqui gente olha isso isso daqui gente primeiro deus depois os nossos cuidados ó olha que coisa mais linda de deus ó imagina a hora que abrir tudo isso daqui não é verdade é o que eu falo é isso aqui é um filho é um filho o filho não nasce grande igual o meu filho mais velho tem um metro e oitenta e dois e ele não nasceu desse tamanho então ele nasceu pequeno é e aqui a mesma coisa cuidei antes de colocar no tronquinho coloquei no tronquinho aí tronquinho a gente sabe que a rega é mais ó olha o tanto de raiz que tem aqui gente chegou até levantar aqui ó o sombrite olha o tanto de raiz que tem aqui então gente primeiro deus né primeiro deus ele sabe de todas as coisas e depois a gente vai cuidando vai regando vem aqui conversa que eu converso muito com as minhas plantas né poxa eu cuido do adubo do água e vocês não me dá nenhuma flor então na hora certa ela vem ó com essa beleza dela aqui gente porque isso é uma beleza ímpar né isto é uma beleza ímpar e por enquanto ela vai ficar aqui porque tem muito lugar para ela subir aqui gente ó ela pode chegar aqui em cima a madeira não desfazendo porque essa madeira é dura viu gente ó essa madeira é muito dura muito dura sanção do campo é maravilhoso e o resultado é esse aqui e eu agradeço você que vai lá comenta deixa um coração que deus te abençoe tá deus te abençoe deus que dê muitos frutos aí na sua vida tudo de bom tá bom um beijo fiquem todos com deus um beijo fiquem todos com deus